Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim finalmente fazer o vídeo respondendo as perguntas sobre a minha cirurgia Pra quem não sabe, tá meio perdido Eu fiz a septoplastia, que é o desvio de septo Consertar o desvio de septo pra respiração E fiz a septoplastia de uma vez Xerri Meu gato Então eu pedi pra vocês mandarem perguntinhas lá no meu Instagram Que é Nathalie Petrin Aí eu selecionei as perguntas mais perguntadas Que na verdade assim, todo mundo que perguntou perguntou quase a mesma coisa Eu vou contar um pouquinho do dia da cirurgia Apesar de ter um vídeo no canal Tem dois vídeos na verdade Um do dia da cirurgia e o outro que é do meu pós-operatório Eu gravei oito dias seguidos mostrando pra vocês A evolução da cirurgia, como que foi meu pós e tudo certinho Eu sempre tive problema de respiração Tinha muita infecção de garganta Porque eu dormia com a boca aberta, tinha amidalite E meu nariz não filtrava O ar, porque eu dormia sempre com a boca aberta Então eu tinha muita infecção de garganta Ficava bastante doente por causa disso Eu não respirava bem Aí eu resolvi fazer o desvio de septo Pra consertar essa parte funcional E eu já aproveitei que meu médico, que é o doutor Frederico Maravilhoso, sério Pra quem for fazer essa cirurgia Super indico Pode confiar Ele é um profissional excelente Incrível Ele é otorrino E também cirurgião plástico especializado em faces Então eu não fiquei Eu preferi fazer os dois juntos Fazer as duas cirurgias de uma vez Meu nariz não era uma coisa que me incomodava muito Antes de eu fazer, né Arrindo Só que ele era um pouquinho levantadinho Eu vou postar uma foto do antes e depois E dá pra ver bastante diferença Era uma coisa que eu conseguiria conviver com meu nariz Tranquilamente Só que eu já aproveitei o embalo, né Sempre era uma coisa que eu tinha vontade Na infância, quando eu era menor Na infância não, né Tipo na pré-adolescência, adolescência Que eu sempre tinha vontade de mudar meu nariz Porque era uma coisa que me deixava muito triste Tipo, não triste Mas minha autoestima ficava bem baixa Eu não gostava muito E... De uns dois anos pra cá Eu fui aprendendo a me amar mais A me aceitar Eu passei... Tive uma fase de evolução Bem grande Isso foi muito importante pra mim E... Não era uma coisa que me incomodava mais Só que era um desejo de criança, sabe Tipo, lá daquela menininha Que tava começando a crescer E... Quando eu fiz, assim Quando eu me vi no espelho Eu me senti tão realizada Porque foi uma coisa que eu sempre tive vontade E... Eu fiz Então eu vou começar a responder as perguntas Eu fiz a minha cirurgia em São Paulo Com o Dr. Frederico No Hospital das Plásticas Hoje eu tô com 25 dias de cirurgia Ó Meu nariz tá assim Tá com maquiagem Mas assim, já dá pra ver que tá bem diferente Do dia que eu tirei os curativos Tirei os splints Os pontos Ele já desinchou bastante Só que ele tá um pouco inchado ainda E ele vai mudar, gente O resultado final do nariz Tipo assim, o resultado final mesmo É depois de um ano só E eu vi bastante Bastante, bastante, bastante comentário mesmo Falando Ai, preferia antes Ai, tá muito pontudo Ai, tá muito empinado Ai, tá não sei o que Ai, tá feio E ele tá um pouco inchado ainda Todos os narizes Depois que sai da cirurgia Depois que tira A tala O ponte Os splints nasais Fica muito empinado Porque tá inchado Essa parte aqui, ó Fica super empinada Então Fica super inchada Fica... Até hoje Não desinchou ainda aqui Então ela fica empinadinha E por isso que o nariz Parece que tá muito pontudo Muito empinado Mas o nariz muda Então Cuidado com as palavras de vocês Uma dica Perguntaram como que foi a minha recuperação E o pós-operatório O meu pós-operatório foi super tranquilo Não doeu assim Absolutamente nada Nada A dor eu não senti O que me dava era um incômodo De não conseguir respirar Porque eu ficava com a tala E com os splints aqui dentro Então Saia muita secreção E ela secava Mesmo lavando o nariz com o soro Dez vezes no dia É uma coisa do pós-operatório também Não deixava o ar passar Então eu ficava respirando só com a boca aberta Por conta da passagem de ar do nariz Que eu não tinha E isso era uma coisa ruim Mas não dói Então isso foi um ponto muito positivo Porque eu fui achando que ia doer bastante E não doeu nada Graças a Deus O meu total de pós-operatório Foi 15 dias Eu fiquei 8 dias Com a tala no nariz Os splints E os pontos E eu fiquei 5 dias Com o curativo Aqui assim E no total foram 15 dias 13 né Huck Huck Não sabe fazer conta Foram 13 dias de pós-operatório Com alguma coisa no nariz Depois disso foi tranquilo A primeira semana Foi a semana mais dificinha Porque foi uma semana de repouso Uma semana que eu tinha que ficar mais em casa E eu gosto de fazer coisas Sabe? De movimentar Então isso foi um pouquinho Que eu fiquei meio com dificuldade Mas é super tranquilo Eu tomei antibiótico Tomei anti-inflamatório E a alimentação é mais leve Porque tá cicatrizando O seu corpo tá recebendo tipo uma coisa nova Então tá cicatrizando Então a alimentação mais leve possível Vai ter um resultado melhor Teve muitas perguntas De por que eu não fiquei muito roxa Se eu fiquei muito roxa e só não mostrei Eu achei que eu não fiquei tão roxa Em comparação com as outras pessoas que eu já vi Que fizeram E eu acho que é porque depende Do doutor também Da mão Do médico E do quanto que mexe no seu nariz Se tem que quebrar Tipo Dentro Como que é Se é muito invasivo Ou se não é Então eu acho que depende muito disso Não sei explicar Não sei explicar mesmo pra vocês Mas eu não fiquei tão roxa Pra dormir No pós-operatório Tipo Eu tive que dormir 15 dias Assim Mais inclinadinha Sabe Não podia virar pro lado Porque o nariz Tá mole ainda né Ele tá Se formando Assim vamos dizer Então eu tinha que dormir Em pezinho assim Com os travesseiros Mais inclinado Nas três primeiras noites só Que eu acordei muito a noite Porque eu ficava com medo De tá De virar pro lado Aí eu acordava assim assustada Achando que eu tava Encostando o nariz no travesseiro E na verdade eu nem tava E uma dica Pra você que Tá fazendo esse pós-operatório Ou que vai passar Por isso Sabe aquelas almofadinhas De viagem Que você coloca aqui no pescoço Dorme com ela Coloca ela assim ó Porque você Mesmo que você vire pro lado Você não vai encostar em nada Então é uma dica super válida Perguntaram muito do banho Como que eu Como que eu fiz pra tomar banho Na primeira semana O nariz Ele tá Em uma fase mais sensível Tá com todos os curativos Então você não pode Molhar ele com água Aí o que que eu fazia Eu tomava banho normal Só que lavar o cabelo Eu tinha que ir no salão Aí eu lavava no salão Tudo certinho E eu consegui tomar banho Depois de dois dias só E escovar dente também Olha pra você ver Que lindinha Só que é porque eu tava Com medo ainda Muito sensível E aqui tava bem inchado Eu não conseguia escovar dente E é bem importante Você tomar bastante cuidado Gente Eu acho que o pós-operatório É uma das principais Coisas pro seu resultado Ficar bem Sabe? Pra ficar um resultado bom Excelente Então Nem depende tanto do médico Depende as vezes Mais do seu pós-operatório Como que você tá cuidando Como que você tá tratando Né? Pra ter um resultado bom E atividade física Ele pode depois de três semanas Fazer uma caminhadinha Uma ioga Uma coisa mais leve Eu acho que depois de 45 dias Pode voltar a fazer musculação Tenho quase certeza disso Mais uma coisinha do pós-operatório É a limpeza do nariz É... A gente na primeira semana Fica com os pontos Com os splints E fica ressecando muito Então a gente Eu... A gente Ah, a gente quem? Eu... Aí eu limpo com... Eu limpava com óleo de girassol A equipe do Dr. Federico Eles tem tudo sim Planejadinho Tudo certinho Tem uma pastinha Com o pós-operatório O que é indicado você fazer O que não é indicado a fazer Tem como que você faz Pra desinchar mais o rosto Pra deixar menos roxo É... A limpeza Então eu lavava com soro Dez vezes no dia Com uma seringa assim Limpava aqui Os pontos Com o óleo de girassol A pele Eu não podia lavar o rosto Então eu pegava Uma água micelar Ou um tônico E passava assim, ó Com algodãozinho Sobre a minha respiração Antes eu dormia muito De boca aberta Eu não conseguia respirar muito bem Eu corria Eu ficava cansada Tinha que fazer tudo Respirando com a boca aberta Depois que eu tirei É... Os pontos E os splints E tudo mais Eu já conseguia respirar assim, ó Muito melhor Já foi assim Coisa bem rapidinha Eu acho também que não tem nada melhor Do que a gente respirar bem Pra... Até pra gente andar mesmo Às vezes eu tô, tipo, andando na casa Antes eu andava Eu ficava, tipo, cansada Porque eu não conseguia respirar muito bem Pelo nariz Agora eu já fico mais tranquila Mas me falaram que depois de seis meses A respiração melhora mais ainda Porque o nariz tá cicatrizando ainda Então depois que você vai tendo um resultado melhor Tudo vai melhorando É... Vocês me perguntaram também sobre a idade Qual que é a idade recomendada E tals É... Bom, o desvio de septo Se não me engano É... A partir de dez anos Ou, tipo, crianças mesmo fazem Tira, tipo, carne também Adenóide Essas coisas Porque é uma coisa pra parte funcional do seu corpo Pra você respirar Então acho que não tem tanta Uma idade, assim, certa Vai no seu médico A renaplastia Que é uma cirurgia plástica É... É melhor você fazer Quando o seu corpo já estiver mais formado Quando eu tinha, tipo, uns 15 14, 15 anos Eu queria fazer Só que o médico falou Que meu corpo não tava formado Minha estrutura óssea Ainda não tava formada Ia mudar muito Porque, na verdade O nariz E a nossa orelha É uma coisa que nunca para de crescer Só que cresce, assim, milimetricamente De pouquinho em pouquinho E aí ele me falou, né É melhor você fazer Com uns 17, 18, 19 anos Que seu corpo já vai estar mais formado Ó, uma coisa que vocês me perguntaram muito Muito assim mesmo É... Como que sua mãe deixou? Como que você conversou com a sua mãe? Como que você falou com ela? Como que eu posso pra minha mãe deixar? E essas coisas Tudo isso é uma coisa que leva um tempinho, sabe? A minha mãe, ela sempre me apoiou bastante Desde quando eu era criança Eu sempre falo assim Mãe, tem 27, mãe, tem 27, mãe, 27, mãe, 27, mãe, 27, mãe, 27, mãe, 27, Tem que fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia Ela não acreditava Aí a gente foi no médico Aí ela falou Realmente você tem 27 Aí eu fiz o exame, ó Ai, ai, batendo no meu nariz Fiz o exame, ó Tomografia dos seios paranasais Sepso nasal sinuoso com maior desvio para a direita Apresentando esporão ósseo à esquerda Que toca o corneço nasal Médio e esquerdo É Aqui, ó E também em questão da rinoplastia Era uma coisa que eu sempre tinha vontade de fazer Igual eu falei no começo do vídeo Eu ficava assim Era tipo um desejo mesmo E eu sempre falei isso pra minha mãe Sempre eu comentei com ela A gente foi em vários médicos Eu falei, ó Não, eu quero fazer mesmo Vou fazer esse ano Vamos procurar um médico Então ela foi comigo em tudo Me acompanhou certinho Escolhemos o do Frederico Foi um trabalho Que eu achei de mais confiança Que mais me agradou E eu acompanhei vários pós-operatórios dele Eu acompanhei várias cirurgias Mas fui segura Porque eu confiei realmente no médico Ele é muito profissional Muito bom Você pode ir em vários médicos Na hora que você sentir que é pra ir naquele Pelo menos comigo é assim, tá, gente? Ah, vocês perguntaram muito sobre o valor Qual que é o valor da cirurgia Quanto que fica Como que funciona Não, 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 não Essa cirurgia É uma cirurgia primária Desvio de septo Mais a rinoplastia Em média Esse valor da cirurgia Varia de Treze a vinte mil reais Depende do seu caso É de caso pra caso Às vezes fica mais barato Às vezes fica mais caro Então é de caso pra caso, gente Nesse valor É incluso o médico Equipe anestésica Hospital Tudo certinho Quarto Então É um conjunto assim Chegamos lá no hospital A gente paga um valor Que eles estipulam Que é o horário da sala de cirurgia Quanto tempo que vai durar Era pra durar Eu acho que duas horas A três horas A minha cirurgia durou quatro horas Então na hora que a gente saiu A gente teve que pagar um valor a mais Que é o da sala O da sala de cirurgia, né Que você ficou uma hora a mais Usando o equipamento Uma equipe médica Gente, eu acho que você tem que consultar Fazer a consulta com o seu médico E ele vai te passar os valores certinhos Mas Só pra vocês terem uma noção assim Ai, mais uma coisa Sobre os piercings Gente do céu Eu não sei Se eu vou voltar com piercing ou não Porque pra quem não sabe Eu tinha um piercing aqui no nariz De argolinha Eu tive que tirar Tira todos os piercings pra cirurgia Piercing, brinco, pulseira Anel Tira tudo Tudo tira pra cirurgia E o doutor Frederico Ele fez um post Falando sobre isso Sobre os piercings Ele fala que é até melhor Colocar assim, ó Na abinha do nariz Do que no septo Pós, né Cirurgia Porque se você coloca no septo E ele inflama A infecção pode subir assim No septo Você vai ter que fazer um tratamento Vai ter que às vezes Até abrir o nariz de novo Pra corrigir Então não sei, gente Eu acho que Não sei, né Acho que melhor não Vou responder só mais Umas perguntinhas E eu finalizo O que eu não respondi nesse vídeo Eu vejo se eu respondo No Instagram pra vocês Tudo certinho Sobre a anestesia É anestesia geral Lá no quarto Ele te dá uma pé anestesia Que é pra você já ir Ficando tranquilinha Pra chegar na sala de cirurgia Você tomar anestesia geral Eu lá no quarto Já apaguei, gente Eu nem lembro assim Do caminho De chegar na sala de cirurgia Pra mim Eu dormi e acordei E já com o nariz operado Eu não lembro de nada Tipo assim Nada mesmo Eu achava Quando eu tomava anestesia Você ficava sonhando Assim Sei lá Eu não senti nada Gente, eu não vi nada Absolutamente nada Hoje assim É... Eu me olho no espelho Com o meu nariz novo Eu fico assim Muito feliz Eu... Sabe Eu me acho muito, muito mais bonita Eu me gosto mais Só que se eu não tivesse feito a menoplatina Eu também gostaria Não era uma coisa que eu ia morrer Se eu não tivesse feito, entendeu? Só que na hora que eu me olhei no espelho Com o nariz novo Já me deu um... Aquele... Ai... Aquele... De realizar uma coisa Uma coisa boa Se você é uma pessoa Que sofre bullying Por conta do seu nariz Ou alguma coisa estética No seu corpo Alguma coisa física Qualquer coisa que seja E você tem vontade de mudar Não mude pelas pessoas Mude por você Porque tem muitas pessoas Que fazem vários procedimentos Várias coisas Modifica tudo Pras pessoas Não pro seu próprio bem estar Pro seu próprio querer Então eu acho que a melhor coisa Que a gente faz É parar e pensar Falar assim Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo pra alguém Ou eu tô fazendo pra mim? Tô escolhendo isso pra mim? Ou pra mostrar pras pessoas? Então, ó Se eu não respondi alguma pergunta Deixa aqui nos comentários Um beijo pra todo mundo E até o próximo! Tchau!